E aí, vamos falar de FNAF? Eu vivo fazendo piada pra vocês, tanto nas lives, quanto nos vídeos, seja lá qual seja o assunto. Mas aí um dia começaram a me fazer piadas de FNAF e... Bom, eu não parei mais, cara. Então hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um monte de piada de FNAF. Por quê? Por quê? Você sabe qual é o animatronic que faz filmes de ação? É o Sylvester Stabon. É, tô assustado. Por que que ninguém gosta do Fred? Ele é muito fridinho. Você sabe por que o Silvio Santos contratou a Chica pra fazer um papel exclusivo na Chica Titas? Já a Globo contratou outro animatronic. Você sabe qual? O William Boni. Uma boa noite. Você sabe qual que é o animatronic mais cervejeiro de todos? É o Fred Faz Beer. E você sabe qual que é o animatronic que vai sempre na academia? O Fred Faz Beer. Qual personagem de FNAF não vai ao dentista? O William Nafta. Que não pode faltar no cachorro quente? Marionese. Nossa, é super duro. Outra coisa que não pode faltar no cachorro quente também é a Saltica. Você sabe qual que é o animatronic favorito de Justin Bieber? É o Baby. E qual que é o animatronic mais inteligente? É o Ennerd. Qual animatronic não sai da sua cabeça? É o Bonete. Qual animatronic é vizinho do Homer Simpson? É o Ned Bear Flanders. Qual animatronic é o Ruminante? É o Balloon Boy. Qual o time de futebol mais amado no universo de FNAF? É o Flamengo. Você sabia também que o Renato Aragão também participou do universo de FNAF? Ele era a Didi. E morreu. Sabe como faz pra Chica tá risada? Taca na parede que ela racha o bico. Sabe qual animatronic também é uma batata? É o Springles Trap. Também tem o dono da batata, né? Que seria a Elma Chip. Qual animatronic é super fã do Eminem? É o Happy Frog. Qual personagem sempre tá dentro de uma frigideira? É o Fritos Smith. Hã? Sabe qual animatronic é faixa preta em artes marciais? É o Jack O'Champ. Qual animatronic é o mais socialista? É o Left. Eu não gosto. Ah, eu vou vular, pão. Quais animatronics que vieram do Polo Norte? As Minirinas. Qual personagem só pensa em sexo? A Erotic Butters. Qual animatronic mais pacífico? É o Mr. Hippie. E o animatronic mais trombadinha? É o da Foxão. Sabe qual foi o gol mais bonito da última Copa do Mundo? É o Golden Freddy. Qual animatronic mais rico lá no Japão? É o Yando. Qual animatronic que sempre tá muito empolgado? É o Mr. Hype. O animatronic que sempre usa maquiagem? É o Blush Trap. Qual animatronic que dribla todo mundo? Sai pelo meio de campo assim, joga um pro outro, joga outro pro lado. O Left. Chamei a Ana pra sair. O que eu disse? Vamos pro Circus, baby. Eu vou pular essa. Eu vou pular essa. Liguei pro meu irmão no celular, mas ele não atendia. Aí eu mandei pra ele no WhatsApp. Atende o fone, guys. No trânsito, qual que é o animatronic mais utilizado? É o Bibi. Você sabe qual que é o animatronic? Não, não, Pedro. Não, não. Você sabe o que acontece quando você dá um pão pra um animatronic? Ele bolora. Você sabe qual que é o animatronic patrocinado pela Nestlé? É o Bombom. Você sabe o que os animatronics faziam no Orkut? Mandavam em Scrap, baby. Você sabe qual animatronic tem um programa de TV? É a Fátima Bernardi. O animatronic mais silencioso é a Chica. Dentro de todos os animatronics, tem só um deles que é do bem. Você sabe qual é? É o Bone. E o que que é um ponto marrom dentro da pizzaria de finaço? É o Brownie. Você sabe também qual que é o outro pontinho marrom na pizzaria? É uma marroneque. Você sabe qual é o animatronic que mais me ama? É o Phantom Freddy. Ah, olha. É isso incrível. Você sabe qual que é o animatronic que nunca volta? É o Endo. Você sabe qual que é a atriz mais famosa do FNAF? É a Megan Foxy. Você sabe qual que é o jogo que o Toy Freddy vive jogando? É o Fortnite at Freddy's. Qual é o instrumento musical mais utilizado no universo de FNAF? É o trompo pé. Qual o único animatronic que tem ossos? É o Bone. Qual que é a música favorita do Foxy? What the Foxy. Não. Onde os animatronics tomam chá na tícara? Olha, desculpa. Desculpa muito nesse vídeo. Eu só queria... Eu sou um idiota.